Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, manos, pra começar eu quero falar do evento com Coachella que pode estar acontecendo já no dia 14, nessa sexta-feira. Olhem só o que o Anzite falou aqui, que amanhã, no dia 13, às 10 horas da manhã, dois novos trajes reativos à música da colaboração de Fortnite com Coachella serão entregues antecipadamente a criadores de conteúdos selecionados, né? Eu, no caso, não estou incluso. E estarão disponíveis na loja amanhã, né? Também, aí às 9 horas da noite, pra todo mundo poder comprar. Os dois trajes vêm com mochilas, picaretas e estilos alternativos e reativos à música e um envelopamento reativo à música inspirado no clima de água de coco e fim de tarde. Então tá aí, manos. Lembrando que nessa imagem ali não mostra essas skins, tá? Elas não foram vazadas, estão sendo protegidas pela Epic. Então elas vão estar chegando amanhã à noite. Só que é o seguinte, não sei se vocês lembram, eu tinha comentado já aqui pra vocês, que a Epic Games estava desenvolvendo, de acordo com vazamentos, um novo website, né? Com relação ao Coachella, que iria entrar no ar dia 14, que já é nessa sexta-feira. Então a galera já estava falando que possivelmente ia ter um evento acontecendo, algo do tipo. E isso realmente pode acontecer, né? Levando em conta que a Epic Games vai estar lançando novas skins pra isso, né? Então fique ligado, dia 14 pode estar se iniciando um novo evento. A gente não teve mais informações a respeito desse site que a Epic Games está desenvolvendo, mas tudo indica que de fato vai acontecer já nesse próximo final de semana. E olhem só, outra coisa que eu separei aqui é com relação a alguns gestos que foram completamente removidos por conta de um problema. Claro, né? Que eles vão voltar, mas no momento eles estão desabilitados, né? Por conta aí de problemas, né? Instabilidade no geral. E os gestos em questão, né? São esses aí da tela. São gestos que mudam ou trocam a picareta em partida, tá? Então foram gestos específicos. A gente pode ver, né? Que tem gestos ali da Marvel, tem gestos épicos, embutidos, né? No modo geral. Então se você tem algum desses gestos na conta, né? Você não vai poder usar no momento, né? Mas eu acredito que em breve vai voltar. Pelo menos até gravação do vídeo eles foram removidos. Geralmente a Epic Games é bem rápida, né? Coisa de problema aí de cosméticos, né? Mas enfim, tá aí o aviso com relação a esses gestos removidos temporariamente. E olhem só, outra parada que eu separei aqui com relação a item é uma discussão que a galera tava falando ali no Reddit que achei legal também abordar aqui no vídeo com relação a skin da Panda. Só que não é exatamente esse o assunto. Mas é por conta do lançamento do novo estilo dela que melhorou bastante a skin, né? E por isso que a galera entrou nesse assunto que a Epic Games poderia fazer isso mais vezes principalmente com as skins de raridade lendária aquelas skins um pouco mais antigas. Porque o que acontece? Se a gente pegar a skin da Panda não é uma skin feita, tá ligado? Uma skin legal, tanto é que quando lançou na época 2 mil V-Bucks, muita gente comprou, né? Gostou dela e tudo mais. Mas esse estilo dela, né? Que chegou agora na última atualização tá insano demais também. Porque Games demorou muito tempo, né? Eu acho, pra ter lançado aí esse novo estilo pra ela. Tipo, o rosto ali tá muito bonito com as orelhinhas ainda, né? Tipo, dá um valor a mais pra personagem, né? Eu vi muita gente comentando que inclusive só por conta desse novo estilo, né? Vai estar comprando aí na loja. E isso dá um up bem importante pra essas skins mais caras, tá ligado? Essas skins lendárias de 2 mil V-Bucks. E eu falo isso porque as skins mais antigas assim como a Panda eram um pouco mais sem graça, vou dizer assim. Se a gente pegar hoje em dia, mano a maior parte das skins são da raridade em comum, rara e épica. Bem difícil a Epic Games lançar skin lendária. Não sei porquê especificamente. Talvez a Epic viu, né? Que não vende tanto assim, né? Como as outras, se a Panda, por exemplo fosse lançar hoje em dia eu tenho certeza absoluta que ela não seria da raridade lendária seria da raridade épica ali, pelo menos. Porque a Epic tá fazendo bastante isso. Se a gente pegar as skins mais antigas como eu falei elas eram um pouco menos trabalhadas e tudo mais então tinham mais skins lendárias sem graça, né? Vou dizer assim. Tipo, não que são feios mas um pouco menos com detalhes como são hoje em dia. Se a gente pegar as skins lendárias que chegam hoje em dia a maior parte são de parceria algo do tipo realmente a Epic Games deu um valor a mais as skins épicas, raras colocando a maior parte nesse tipo de raridade. Aí o que acontece? As skins lendárias acabam ficando muito de lado. Tá ligado? Aquelas skins antigas principalmente, né? Que como eu falei ainda tem menos detalhes quando voltam na loja eu acho que a galera realmente não dá tanta bola em comprar porque não faz sentido se tem uma skin tão bonita quanto por um preço muito mais barato. E eu acho que é por isso que a Epic Games acabou trazendo esse novo estilo da Panda e pode fazer com outras skins lendárias daquela época também. tipo, tem skin que eu acho que não vai ter como colocar estilo de fato mas muitas que tem máscara por exemplo, assim como a Panda dá sim pra fazer versão sem máscara sem capacete algo do tipo e com certeza dá um valor muito importante pra personagem tá ligado? A Panda aqui é um exemplo perfeito por isso que eu trouxe esse assunto aqui a galera debateu bastante sobre isso que deu um valor muito interessante pra skin muita gente ainda fala ah, eu acho que ainda não vale a pena comprar ela por dois mil mas com certeza já deu um up bem importante porque dois estilos um com e sem máscara já muda bastante coisa e inclusive tá muito lindo também comenta aí a sua opinião a respeito do assunto se você acha que as skins lendárias mais antigas merecem digamos que uma atenção a mais da Epic eu acho que sim porque se a Epic pretende colocar essas skins de volta na loja eu acho que eles já perceberam que elas não estão vendendo tanto como antigamente porque tem as skins mais novas que são mais baratas tão legais quanto então eu acho que a Epic Games pode sim fazer isso com mais skins antigas lendárias da época mas fica à vontade pra comentar o que você acha dessa versão da Panda se você gostou ou não e também a respeito desse assunto como um todo e eu também queria saber o que vocês acham a respeito do pacote COI uma skin específica que não me agradou tanto assim pelo jeito muita gente também concorda com isso é o seguinte o pacote COI já foi vazado vai ter essa versão da Shigusa ficou bem legal na minha opinião a do zero também ficou muito surpreendente ficou lindo lindo pra mim e por fim a skin da Envoy e essa skin aqui em específico que eu tinha falado ontem quando o pacote vazou que ficou mais sem graça tá ligado não porque a skin é feia a skin nem se é legalzinha mas tipo a questão do tema em si do pacote tem que ser o tema COI então os detalhes boa parte tem que ser vermelho com branco e não sei o dela ficou muito mais preto ficou bem menos chamativo muito mais simples aí na minha opinião que as outras duas skins eu não acho que combinou tanto assim pelo que eu vi a galera também concorda acho que a Epic Games poderia substituir essa skin é claro que isso não vai acontecer o pacote já foi vazado daqui a pouco vai estar sendo lançado aí na loja mas enfim comenta a sua opinião qual skin você acha que adequaria melhor a esse pacote ficar bem mais legal nesses estilos eu tenho a leve impressão que a Epic Games faz muito isso de vez em quando quando lança um pacote de três skins se concentra bastante em duas skins fazendo duas skins bem legais e uma sempre fica um pouco pior um pouco mais feia mais homeninhos ali é como se o Epic Games sabe que se alguém gosta de duas skins acaba comprando um pacote e a outra não dá tanta bola acho que eu sinto um pouco essa impressão não sei mas enfim pode comentar o que você acha a respeito dessa skin em específico desse pacote com tema da carpa japonesa e para finalizar só falando uma parada que a Epic Games colocou ontem no jogo na atualização que eu achei muito bom é com relação às missões que agora quando você marca uma missão os locais que você tem que visitar o coletar algum tipo de item fica marcado no próprio mapa não mais só no mini mapa agora no mapa mesmo vai mostrar como dá para ver na tela o que facilita bastante porque no mini mapa as vezes a gente ficava lá caçando não era 100% preciso de achar agora com certeza deu uma facilitada está aí na Epic Games cada vez mais facilitando nas missões além das dicas que já tem no menu um certo tempo agora tem no próprio mapa os locais para você estar completando também mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e claro também comenta o que você acha a respeito das skins lendárias mais antigas assim como a Panda recebeu uma variante muito legal acho que a Epic Games poderia ficar de olho nessas skins porque elas meio que perderam o valor conforme muitas novas skins foram chegando eu acho que se lançarem novos estilos assim como a Panda ia dar um valor bem interessante a mais aí pra elas mas então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui tchau 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 Obrigado.